Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a atual conjuntura global com a guerra entre Rússia e Ucrânia e as consequências políticas e econômicas. Eu converso com o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer conversar com você, com quem nos assiste aí pela Gazeta. Bom, Poggio, eu queria uma avaliação sua do atual momento dessa invasão da Rússia. Nós tivemos uma entrevista de Putin em que ele reafirmou que a invasão foi necessária para conter o avanço nazista. Ele insiste nessa versão. Eu queria até que vocês explicassem a origem dessa versão para a invasão. Mas ele julga essa invasão necessária. Deu a entender que vai continuar avançando. Agora a gente tem como contrapartido uma união maior dos países do Ocidente, inclusive com possibilidade de ampliação da OTAN. Então, como é que você vê o atual momento do conflito? Olha, Denise, primeiro sobre essa questão do nazismo, a instrumentalização do nazismo em termos de discurso político. É muito comum na Rússia e o Putin vem utilizando isso já há muitos anos. A ideia de você chamar qualquer adversário de nazista. Vamos lembrar que no caso da Rússia, essa ideia de que alguém é um nazista tem um peso muito grande em virtude da participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, onde houve, de fato, um confronto, o pior confronto da história das batalhas em guerras, foram as batalhas entre os soviéticos e os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, não há nenhuma novidade. O governo Putin já vem dizendo que há nazistas no governo ucraniano há muito tempo. O que mudou é que antes eles diziam que havia nazistas apenas no alto escalão do governo. Portanto, deveria se substituir o governo. Agora, o discurso é que há nazistas por toda a Ucrânia, que a Ucrânia está totalmente tomada por nazistas e isso tem levado, inclusive, algumas pessoas dentro do governo russo a defenderem o termínio mesmo dos ucranianos, que é o que nós estamos vendo. Por outro lado, a questão do Ocidente tem sido uma questão crucial nesta disputa, nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque sem a ajuda do Ocidente, a Ucrânia não teria condições de continuar esta guerra. Então, este é um elemento que claramente tem influenciado os cálculos do Vladimir Putin. Quando ele diz isso, você falou sobre a declaração que ele deu recentemente em uma entrevista, isto ele está buscando uma afirmação do ponto de vista doméstico, apoio doméstico, que é a ideia de que o Putin precisa se consolidar no poder para continuar a campanha ucraniana. Agora, a gente vê uma resistência muito forte da Ucrânia, apesar da rendição de soldados hoje em Mariupol, e ao mesmo tempo Putin desdenhando das sanções, dizendo que a economia vai muito bem, o sistema financeiro russo, e que ele não acredita que uma economia do tamanho da Rússia possa continuar isolada ou ficar mais isolada. Você acha que esse é o caminho mesmo, é continuar esse conflito por muito tempo? Olha, Denise, enquanto as sanções não atingirem diretamente as exportações russas de petróleo e gás natural, de fato, elas não vão ter o peso que se pensa que elas terão. Na verdade, o Putin continua vendendo, por exemplo, o gás natural para a Europa. Os próprios alemães disseram recentemente que não vem o momento adequado de cortar completamente a importação de gás natural. A questão que a gente tem que examinar aqui, portanto, é no longo prazo. Há uma decisão política já clara por parte dos países ocidentais, particularmente dos europeus, de gradualmente deixar de ser menos dependente do petróleo e do gás russo. Isso é algo que leva tempo, você precisa buscar alternativas, e vai causar, portanto, um problema no longo prazo da economia russa. No curto prazo, é possível você controlar algumas questões. Por exemplo, a queda do rubro, que foi muito acentuada, a moeda russa, que foi muito acentuada nos primeiros dias de guerra, isso conseguiu-se um certo equilíbrio, mas é um custo muito grande. O governo, o Banco Central Russo, tem utilizado grandes partes das suas reservas para tentar manter o valor do rubro. A grande questão é por quanto tempo os russos conseguem manter esta situação. Quando a gente fala de questões econômicas, sanções deste grau que a Rússia está sofrendo com o Ocidente, estas sanções a gente não vê o efeito imediato, na semana seguinte ou no mês seguinte. Muitas vezes elas demoram para serem sentidas, porque tem a ver com cadeias de produção, tem a ver com a questão da exportação. Então, é possível que, assim continuar essa pressão sobre a Rússia, lá na frente a gente comece a ver cada vez mais um impacto direto na economia russa. É, enquanto isso, a Ucrânia tem de resistir militarmente e tem tido algum apoio do Ocidente. Agora, os países ocidentais pagam as consequências disso também. A gente tem visto a inflação avançar, a inflação que já era um problema desde o começo da pandemia, aí tem lockdown na China também, tem uma gravidade aí relacionada à inflação que mexe com política de juros e aí mexe com a popularidade dos governos. E eu queria a sua avaliação em relação à situação de Biden nos Estados Unidos e a questão das eleições na França, de Macron, que participou ativamente das discussões para tentar evitar a invasão russa, não é? São duas questões bem importantes, Denise. Um dos problemas principais que o Biden estava enfrentando já antes da própria guerra é a alta histórica da inflação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem a sua mais alta taxa de inflação dos últimos 40 anos, isso mesmo antes da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, portanto, agravou o problema que já existia e que era um grande problema de popularidade para o Joe Biden. Tanto que sempre que ele faz os seus discursos, ele tenta falar do preço da gasolina, tenta falar de formas que isso vai afetar menos o consumidor norte-americano. Então, isso tem diretamente um impacto muito maior na questão do bolso do americano do que qualquer outro impacto em termos de percepção de como o Biden tem lidado com esta crise do ponto de vista especificamente de relações internacionais. Quanto à França, uma questão fundamental aqui. As eleições francesas, portanto, com essa guerra, elas adquiriram um caráter muito mais importante, porque se a Marine Le Pen ganha as eleições, ela já disse que é contrária às sanções da Rússia. Ela é muito próxima da Rússia, o partido dela recebe o dinheiro do Kremlin, então, portanto, seria uma reviravolta muito grande, porque a França é o coração da União Europeia. A França é o coração político da União Europeia, a Alemanha é o coração econômico da União Europeia. Então, se a França muda de atitude com relação a essa guerra, nós vamos estar entrando numa questão muito complicada em termos de articular uma resposta unida do Ocidente. Então, portanto, essa tornou-se uma questão fundamental. Uma vitória do Macron tende a manter a pressão que o Ocidente, Estados Unidos e Europa, tem feito com relação à Rússia. Agora, só uma parte em relação à França, você vê possibilidade de a União dos outros partidos evitarem a derrota de Macron? É, a gente tem visto, na verdade, isso é um padrão da política francesa. Desde 2002, quando o pai da Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, foi para o segundo turno, o que acontece? A sociedade francesa toda se une contra os Le Pen, que são vistos como extremistas de direito. No caso de 2002, o Jacques Chirac, que concorria à reeleição, teve 80% dos votos, segundo tudo, tamanha a União dos Franceses naquele momento. Só que o que nós estamos vendo é que a Marine Le Pen está sendo gradualmente normalizada dentro da política francesa. Então, a gente não tem mais esta força. Já vimos, claro, que logo acabado o primeiro turno, uma série de forças políticas declararam o seu apoio ao Macron. Mas isso não significa que necessariamente deva levar à vitória do Macron. O que nós temos agora, então, de pesquisas eleitorais, Primeiro, é claro que a possibilidade do Macron ser reeleito é muito maior do que a Marine Le Pen ganhar as eleições, isso é o que todos os dados indicam. Mas o que nós temos em termos das pesquisas eleitorais é que a distância entre a Marine Le Pen e o Macron é a menor da história. Mesmo se a gente pensar nas eleições passadas, 2016, a última eleição que houve na França, a distância, o Macron ganha no turno da Le Pen, 66% a 33%. 66% a 33% quanto a Marine Le Pen. Hoje as pesquisas estão dando 51%, 49%, 55%, 45% na melhor das hipóteses. Perfeito. Para fecharmos a posição do Brasil, que tem tentado permanecer neutro nessa questão do conflito, há preocupações, por exemplo, com relação a fertilizantes, o posicionamento político também não é muito claro do governo, agora tem sido muito cobrado da Europa e dos Estados Unidos pelos posições em relação ao meio ambiente, em relação a direitos humanos e outras questões. A guerra em si pode ter mais desdobramentos na avaliação e mesmo na posição do Brasil? O Brasil tem a votar uma postura de distância com relação a esse conflito, seja por simpatias pessoais declaradas do presidente Bolsonaro como Vladimir Putin, seja por uma certa tradição mesmo da diplomacia brasileira de insistir na mediação dos conflitos e evitar dar apoio a conflitos armados. Isso é uma tradição já bastante clássica da diplomacia brasileira. O problema é que se este momento é um momento histórico, o qual o Brasil será chamado a tomar alguma decisão. Isso nós só vamos descobrir com o desenrolar dos acontecimentos. Mas sim, o Brasil que já não é muito bem visto nas capitais do Ocidente, não é muito bem visto na Europa e nos Estados Unidos, com essa ação fica ainda mais mal visto. Ouvimos o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite, boa noite a todos. Com vocês.